Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula aí do nosso curso de questões para o Enem. E hoje nós vamos resolver questões que caíram numa prova do Enem de 2017, né? Uma prova especial, uma prova que foi feita para Libras, certo? É uma prova interessante, é uma prova tranquila, mas que aborda os diversos aspectos que a gente tem que saber para as questões do Enem, certo? Então, talvez vocês achem as questões tranquilas, mas vocês vão verificar que o assunto é abordado e algumas questões necessitam mesmo daquele conhecimento padrão que a gente usa nas questões do Enem, certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer as questões de biologia. São 16 questões, tá? E a gente vai dar uma aceleradinha hoje aí na tentativa de resolver essas 16 hoje. Quer dizer, hoje nós vamos tentar fazer como se fosse um simulado, né? Como se fosse um simulado. Nós vamos resolver essas 16 questões que caíram na prova de 2017 Libras, tá? De biologia. E depois, no horário de química, nós vamos resolver 14 questões que caíram nessa mesma prova. Então, o objetivo nosso hoje é fazer 30 questões, tá? Como se fosse aquele simulado, né? Mais rápido, tá certo? Não há muito o que discutir nessas questões. Essas questões são bem diretas, bem tranquilas, tá? Uma ou outra aí que precisa de algum ajuste, eu já deixei preparado para a gente responder. E aí vocês vão ter uma ideia, né? Como que a coisa funciona mesmo lá na hora, tá? Então, o nosso objetivo hoje é fazer 30 questões, 16 de biologia, 14 de química, dessas que caíram na prova Libras 2017, tá certo? Então, vamos lá, né? A primeira questão aí fala o seguinte, hospitais de diferentes regiões do país registram casos de contaminação... Só um segundinho. Pronto. Registram casos de contaminação pela superbactéria Klebisiela pneumoniae carbapenamase, né? Conhecida como KPC, né? Então, isso é uma bactéria que causa infecções complicadas, porque ela tem resistência à maioria dos antibióticos, à maioria dos medicamentos, certo? Acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas mais resistentes. Olha bem como é que a coisa foi muito bem colocada aqui no enunciado. O uso de antibióticos não cria a resistência. Ele seleciona formas resistentes. Ou seja, a resistência já existia, mesmo antes, né? Do tal antibiótico ser inventado, certo? Então, o que vai acontecer? O uso inadequado de antibióticos seleciona bactérias que já tinham essa resistência prévia, né? E aí chega numa superbactéria, né? Resistente a vários antibióticos ao mesmo tempo. De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa bactéria, o surgimento dessa bactéria. Então, uma coisa é a seleção, né? De formas já resistentes. Agora, ele quer saber o surgimento. Então, o surgimento, gente, dessa resistência antibiótico é o surgimento de qualquer variação que tem no ser vivo, né? Qualquer variação. Como é que surge qualquer variação? Por meio de mutação, né? Então, não tem nada a ver com especiação, crescimento populacional, irradiação adaptativa, convergência evolutiva. São conceitos que não têm nada a ver com isso. Então, é mutação. Ou então, o quê? Variação no material genético, né? Variação no material gênico, tá certo? A origem, né? O surgimento da superbactéria, certo? O surgimento dessas variações, né? Dessas variações, que aí depois são selecionadas pelo uso inadequado de antibiótico, né? Olha, eu achei que o enunciado aqui, ele não precisava ter usado a expressão de teoria darwinista. Ele deveria ter usado só o neodarwinista, tá? Ele deveria ter usado só o neodarwinista. Por quê? Porque a ideia de material gênico, né? Material genético, mutações, é uma ideia do neodarwinismo, né? O Darwin não sabia sobre isso. Ele sabia que existem variações nas características do indivíduo, mas não sabia que era por causa de mutação, tá? Mas, assim, não invalida a questão, porque a questão é muito óbvia, né? A resposta. Eu não colocaria o darwinista aqui no enunciado, tá? Poderia confundir algum aluno, certo? Bom, vamos para a segunda, então. Sempre nessa mesma prova, tá? Surgidos há 370 milhões de anos, os anfíbios apresentam inovações evolutivas que permitiram a eles tornarem-se os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre, passando apenas parte da vida no meio aquático. Apesar disso, alguns aspectos fisiológicos limitam a sua distribuição. Alguns aspectos fisiológicos limitam a sua distribuição. Por exemplo, no Brasil existe uma diversidade menor de espécies na região sul. Tem uma diversidade de anfíbios na região sul, é menor, tá? Então, ele está atribuindo isso a aspecto fisiológico limitante da distribuição. Olha só. Se ele tivesse falado que existe uma diversidade menor de espécies na caatinga ficava muito óbvio, né? Porque o anfíbio, ele precisa de meio aquático. Ele reproduz em meio aquático. E na caatinga a disponibilidade de água é pequena, certo? Então, pá, seria questão da disponibilidade de água, né? Por que existe pouco anfíbio na caatinga? Ué, disponibilidade de água lá é baixa. Mas aqui não, ele foi para a região sul. E região sul nos lembra o quê? Frio. A região sul nos lembra frio, né? Então, a característica adaptativa que limita a distribuição geográfica dos anfíbios na região sul, presença de embriões protegidos por ovos, metamorfose de girino, nada disso. Incapacidade de controle interno da temperatura. Anfíbios são pecilotermos, são ectotermos. Eles não têm controle sobre temperatura corporal. Então, como na região sul, em determinadas épocas do ano, o frio é muito intenso, isso não é favorável para anfíbios e nem para alguns répteis também, tá? Nem para répteis também e alguns outros organismos, tá certo? Excreção de resíduos nitrogenados não tem nada a ver com isso, realização de trocas gasosas não tem nada a ver com isso também, tá? Então, assim, bem interessante essa questão, porque ela puxou pelo frio com a região sul, mas ela poderia ter puxado pela necessidade de água caatinga, por exemplo, tá? E, claro, você poderia ter uma questão de planta, né? Mesma coisa. Por que a diversidade de briófitas e pteridófitas é menor na caatinga, né? Porque elas também dependem de água para reprodução, tá, 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 certo? Então, seria uma questão, eu poderia puxar para esse lado. Em razão da grande quantidade de carboidratos, a mandioca tem surgido juntamente com a cana-de-açúcar como alternativa para a produção de bioetanol. Etanol, né? Produção de álcool, álcool combustível, que é produzida a partir da cana-de-açúcar, pode ser produzida também a partir da mandioca, já que a mandioca tem muito carboidrato. A produção de álcool combustível utilizando a mandioca está diretamente relacionada com a atividade metabólica de micro-organismos, certo? O processo metabólico envolvido na produção do combustível é, gente, não interessa se é cana-de-açúcar, não interessa se é mandioca, não interessa se é milho, como é lá nos Estados Unidos, tá? A produção de etanol depende de fermentação, né? Depende de fermentação, tá? Então, fermentação alcoólica, né? Que, aliás, é feita apenas por fungos, tá? Agora, pode ter também bactérias geneticamente modificadas para fazer a fermentação alcoólica, mas, tradicionalmente, quem faz fermentação alcoólica é levedura, fungo unicelular, tá? Então, a produção de etanol, bioetanol, né? Etanol, a partir da atividade biológica, né? Fermentação, fermentação alcoólica, tranquilo aí, 100%. Agora, poderia ter perguntado o seguinte, eu gosto sempre de falar isso com vocês, né? O que mais poderia ter perguntado? Quais os dois processos biológicos relacionados à produção do bioetanol? Então, aí, nós temos a fotossíntese, que produz o açúcar, e depois a fermentação, que, a partir do açúcar, produz o etanol, né? Aí, seria interessante também essa pergunta. Questão 4. Período cretáceo. Surgiram as angiospermas. Ó, já fizeram a questão ali atrás sobre o surgimento de anfíbio, agora vem sobre o surgimento de angiospermas. Caracterizados pela presença de flores e frutos. Essas características contribuíram para que essas plantas ocupassem rapidamente diversos ambientes em nosso planeta. Os frutos têm importante papel nessa ocupação, porque ajudam a quê? Os frutos ajudam em quê? E que vantagem que o fruto dá para a angiosperma no sentido da ocupação do planeta? Fruto fertiliza o solo? Não. Certo? Dispersa a semente? Dispersa. Alguns frutos estão relacionados diretamente com a dispersão de sementes. Aqueles frutos que explorem, jogam semente longe, como é o caso da mamona, aqueles frutos que soltam sementes voadoras. Os próprios frutos, às vezes, são voadores. Frutos que os animais apreciam, comem e saem dispersando as sementes. Então, o fruto tem esse papel de dispersão de semente. Fixar raiz, nutrir semente, manter semente próxima das árvores, nem é interessante. O interessante é a dispersão. Também não pode dispersar demais ir para um ambiente inóspito. Quando a gente fala em dispersão, quer dizer, afastar da planta a mãe, mas também não pode afastar demais, também não, porque, às vezes, as condições não são favoráveis para o desenvolvimento muito distante daquela planta. O estudo indica que insetos podem comprometer 34% da produção de grãos nos pés de milho. No Brasil, o controle desses invertebrados no campo tem sido realizado essencialmente com inseticidas químicos e, para isso, são feitas dezenas de pulverizações em um único ciclo da cultura, o que causa contaminação ambiental, texto tirado do Ministério do Meio Ambiente. Para continuar realizando o controle dessas pragas e reduzir a aplicação desses produtos, recomenda-se a utilização de quê? Fertilizantes. Não. Fertilizante não combate praga. Fertilizante é nutriente. Agentes biológicos. Sim. Inimigos naturais das pragas. Então, há agentes biológicos aqui no sentido de inimigos naturais das pragas. É o chamado o quê? Controle biológico de pragas. Controle biológico de pragas. Certo? Herbicidas naturais? Não, gente. Estou combatendo inseto. Herbicida combate planta. Fungicida combate fungo. Radiação de origem nuclear. É isso. De jeito nenhum. No campo, não. Eu posso usar radiação lá pra conservação dos grãos, depois da colheita e tal. Mas no campo, não. Certo? A radioterapia... Olha aí, emendou com radiação de novo. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada por tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia à base de iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo, que é o iodo 131, que migra pra corrente sanguínea, circula pelo organismo, até ser absorvido pelo órgão-alvo, órgão onde ele vai agir, onde ele age nas células tumorais, destruindo e impedindo a proliferação do câncer pra outras regiões do corpo. Utiliza-se o iodo porque o órgão-alvo nessa terapia é uma parte do seu corpo que ama o iodo, que é a tireoide. A tireoide, ela precisa de hormônio, de iodo, pra produzir os seus hormônios, T3 e T4, triiodotironina, tetraiodotironina, que são os hormônios da tireoide, que vocês conhecem também, com o nome de tiroxina. São hormônios iodados. Lembrando, inclusive, que a falta de iodo provoca aquele problema na tireoide, conhecido como bóssio endêmico. Bóssio endêmico. Certo? Então, isso aí é manjadíssimo, iodo, tireoide, é uma relação muito conhecida. Sete. Os manguezais, bom, gente, biomas, biomas, todos os biomas podem aparecer na prova do Enem. Mas o Enem tem uma preferência por cerrado, caatinga e mangue. E olha que mangue nem é um bioma, né? Mangue é um ecótone, é um ecossistema costeiro de transição de água doce, água salgada e terra. São terrestres, estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar. Estão sujeitos ao regime das marés, são dominados por espécies vegetais típicas que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais, é comum observar raízes suporte que ajudam na sustentação em função do solo lodoso. Atenção, hein? Lodoso, não é iodoso, não, essa letra L e I maiúsculo faz uma confusão na nada, né? Solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo. Opa! Raízes que crescem verticalmente do solo subindo. Em vez de elas descerem, elas sobem. Elas têm um geotropismo negativo, elas sobem em vez de descer. Essas raízes citadas que sobem, vêm para a superfície, né? Essas raízes que sobem, desenvolvem estruturas de sua porção aérea relacionada com trocas gasosas. Trocas gasosas. Essas raízes são raízes respiratórias, né? Famosíssimas. Já caíram aí no Enem já umas 5, 6 vezes, tá? Raízes respiratórias. Pneumatóforos, tá? Então, elas não conseguem pegar oxigênio no solo, porque o solo é lodo, é lodoso, ele não tem oxigênio, as raízes precisam de oxigênio, então elas ficam ali na superfície onde elas capturam o oxigênio. Tem nada a ver com excreção de sal, nutrientes, nada disso, tá? Troca gasosa. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em uma a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, olha, eu nem usaria essa palavra aqui não, sabe? Porque isso aqui acaba reforçando na cabeça do aluno a ideia que doença é recessiva. Doença é sempre recessiva. Então, eu não usaria essa palavra aqui não, porque ela reforça um conceito errado, tá? As pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Então, tá aqui, não anã, homozigota recessiva, azim, azim, pro gene determinante, dessa característica. Então, a pessoa anã, ela é azão, azão, ou azão, azim. José é um anão. Então, José é azão alguma coisa, né? José é um azão alguma coisa. Filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então, o pai de José só pode passar pra ele o azim. Só pode passar pra ele o azim. Então, José é azão, azim, certo? Ele é casado com Laura, que não é anã. Então, Laura é azim, azim. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Ué, muito fácil, né? José, ele é anão, né? Azão, azim, Laura, não anã, azim, azim, 50% de chance de ter uma criança afetada. Mas, a probabilidade total vai ser a probabilidade de ser anã vezes a probabilidade de ser filha, né? Porque ele quer uma filha, olha bem, não é uma criança, não, é uma filha, determinou o sexo, né? Meio vezes meio, um quarto, né? Resposta, então, 25%, tá? A acondroplasia, gente, é um caso muito curioso de ananismo, tá? Porque, às vezes, acontece o seguinte, o pai é normal, tá? Quer dizer, não é anão, a mãe também não é anã, tá certo? E nasce uma criança anã, tá? E nasce uma criança anã. Aí você vai falar assim, ah, mas não pode, não tem jeito, tarará, tarará, mutação, mutação, tá? Então, muitos casos de acondroplasia estão relacionados à mutação. Eu sei que mutação é rara, né? Eu sei que mutação é um evento raro, é um caso em 10 milhões, tá certo? mas muitos casos aí de acondroplasia tem origem numa mutação, tá? Na pessoa, na família, né? Aparece lá do nada, certo? O casal era azim, 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 e de repente aparece filho com ananismo, tá? Então, é por causa de mutação. Tem algumas doenças que, infelizmente, elas surgem, alguns problemas, né? Alterações, né? Que surgem por mutação, tá? Nanismo por acondroplasia é um desses casos. A Coreia de Huntington, né? Que é uma doença, inclusive, fatal, Coreia de Huntington, também aparece por mutações, tá? Então, é complicado esses casos aí. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue, hemograma de uma jovem de 23 anos. Super resumido, né? Então, uma jovem de 23 anos, aqui estão os valores de referência para quem é do sexo feminino acima de 12 anos, hemácias, eritrócitos, tá normal, né? 4,63, tá na faixa de normalidade, leucócitos, glóbulos brancos, também tá normal, entre 4,5 e 11, ela tá com 6, agora a plaqueta tá muito abaixo, né? Seria de 150 mil a 400 mil e ela tá com 87 mil. veja que a armagem é muito grande, né? E ela tá fora, certo? 87 mil. Então, com base nesse resultado, qual alteração fisiológica, marquei lá em cima, marquei, qual alteração fisiológica a jovem apresenta, né? Ué, número de plaquetas abaixo do normal, função da plaqueta é o quê? Coagulação do sangue, dificuldade de coagulação sanguínea, né? Plaqueta não tem nada a ver com anticorpo, anticorpo tem a ver com leucócitos, processo infeccioso e alérgico também tem a ver com leucócitos, transporte de gás respiratório é com eritrócitos, hemácias, né? Aumenta a probabilidade de formação de coágulo, não pelo contrário, né? Como ela tem poucas plaquetas, ela tem dificuldade de formação de coágulo. Se ela tivesse um excesso de plaquetas, né? Aí poderia aumentar a probabilidade de formação de coágulo. Se essa letra E tivesse trocada de lugar com a letra A, alguns alunos poderiam se enganar e entrar nessa errada. A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Fluxo de energia. A energia da planta vai para a borboleta, da borboleta foi para a libélula, da libélula foi para o sapo, do sapo foi para a cobra e da cobra foi para o gavião. Fluxo de energia no ecossistema. Entre os consumidores representados, a planta não, né? Aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível, é um gavião. Porque em cada passagem dessas, ocorre o quê? 90% de perda de energia. Ocorre 90% de perda de energia. Então, onde vai chegar menos energia, é no último nível trófico. Então, tranquila demais, tranquila demais, menor quantidade de energia disponível. É um gavião, nível trófico mais alto. Por quê? Parte da energia transferida vai se dissipando, vai se perdendo a cada nível trófico. Então, tranquila demais, sem problema. Uma das funções dos neutrófilos, até botei uma fotinha aqui de sangue, glóbulos vermelhos em grande quantidade e dois neutrófilos aqui. Uma das funções dos neutrófilos, glóbulos brancos do sangue, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias gram-positivas, que apresentavam parede celular fluorescente. Então, vamos supor que a bactéria é essa aqui. Ela tem parede celular fluorescente. Vamos supor que é essa. Em seguida, o outro cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência, em que, em vez de usar luz comum, usa luz ultravioleta e a fluorescência aparece. Verificou a presença de fluorescência em seu interior. Quer dizer, as bactérias foram parar lá no interior. As bactérias foram parar no interior do neutrófilo. em qual organela foi percebida a fluorescência? Tranquila. O neutrófilo vai fagocitar a bactéria. Essa bactéria vai formar um fagossomo, vai juntar com um lisossomo e vai formar um vacúolo digestivo. Um vacúolo digestivo. Poderia ter aparecido também com o nome de lisossomo secundário. lisossomo secundário, vacúolo digestivo. A mesma coisa. Então, o neutrófilo fagocita as bactérias. Elas são fluorescentes. Elas vão mostrar a fluorescência delas dentro do lisossomo. Certo? Bom, o aumento da pecuária. Na prova tem de tudo. Já passamos por vários conceitos. O aumento da pecuária em decorrência do crescimento, da demanda de carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações para os pesquisadores ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude do metabolismo de animais como os ruminantes, olha o gado bovino aí, produzirem e liberarem gás metano para a atmosfera. O gás metano, CH4, é um gás de efeito estufa. Ele é um gás de efeito estufa, o gás metano. Certo? Ele é um gás de efeito estufa. Esse é o grande problema dele. Essa preocupação, então, está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental? Eutrofização? Não. Eutrofização é nitrato fosfato dentro da água. Chuva ácida? Óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera. bioacumulação, bioconcentração, magnificação trófica, aumento de poluência ao longo da cadeia alimentar como inseticidas e metais pesados. Inversão térmica? Nada a ver, né? Certo? Aumento aí da temperatura do planeta, aquecimento global. Gente, olha só, conceitos manjados importantíssimos que a gente sempre conversa aí na ecologia. Eutrofização, chuva ácida, magnificação trófica, inversão térmica, aquecimento global, tá? Conceitos importantes. Cai mesmo, viu? Cai mesmo. Isso aí cai mesmo, tá? Difícil faltar isso aí numa prova. No Brasil, a incidência da esquistosomose vem aumentando bastante nos estados da região nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir esses números, a Fundação Oswaldo Cruz, né? É o Fiocruz.br, anunciou a primeira vacina do mundo, tá? contra essa doença. Ainda em uso experimental, tá? Ainda em uso experimental, mas já temos uma vacina que promete, tá? A expectativa é que o produto chegue ao mercado em alguns anos. A tecnologia desenvolvida tem como finalidade, gente, vacina, vacina, vacina é para prevenção, impedir a manifestação da doença, impedir que a pessoa se contamine, impedir que a pessoa manifeste a doença, tá? Essa é a ideia de vacina, impedir a manifestação. Às vezes, né, não consegue impedir totalmente, aí vai diminuir os sintomas da doença, letra C, certo? Mas a finalidade é impedir a manifestação. A COVID, por exemplo, a vacina contra a COVID-19 pode impedir a manifestação, mas ela pode diminuir os sintomas, já está bom demais, já está bom demais, entendeu? Mas a finalidade é impedir a manifestação. Às vezes, não consegue impedir, pega a doença do mesmo jeito, mas mais fraca, né? É o caso da COVID, é o caso da vacina da gripe, é o caso da vacina da catapora, né? Que mesmo a pessoa já tendo sido vacinada pode pegar a catapora, só que geralmente pega mais fraco. Mas a ideia, a finalidade é impedir a manifestação, tá? Impedir a manifestação. Não é promover sobrevida, eu nem quero que os sujeitos contaminem, atenuar efeito colateral, curar paciente, tá? Essa é a finalidade, não. Finalidade de uma vacina é prevenção, né? Um pesquisador observou um pássaro alimentando os frutos de uma espécie de arbusto. Pássaro está comendo os frutos, já teve uma questão de frutos lá atrás. E perguntou qual seria o efeito da germinação das sementes do fruto após passarem pelo trato digestório do pássaro? Viu só? Isso aí está casando com aquela que fala que o fruto é importante para a dispersão de semente. Que não é ciseno. Casou aí, talvez a mesma pessoa que elaborou, sei lá, né? Para responder a pergunta, o pesquisador pensou em desenvolver um experimento de germinação com sementes de diferentes origens, tá? sementes de diferentes origens. Para realizar o experimento, as sementes devem ser coletadas. Então, espera aí. Presta atenção. O pesquisador perguntou-se qual seria o efeito na germinação das sementes do fruto após passarem pelo trato digestório do pássaro. Eu quero saber o efeito. Se vai germinar mais rápido, mais devagar, se vai ser uma coisa, eu quero saber. Agora, para eu ter essa conclusão, eu preciso de dois grupos, gente. Essa questão é de método científico. Eu preciso de sementes que não passaram pelo trato digestório do pássaro e eu preciso de sementes que passaram pelo trato digestório. Aí eu planto e comparo os dois grupos. Entendeu? Eu não posso plantar uma só, não, hein? Eu tenho que plantar as duas. Qual é o efeito na germinação? Planto as duas e vejo qual é o efeito na germinação. Se vai ser mais rápido, se vai ser devagar, se vai ser igual. Então, fica óbvio. É a história do grupo experimental, vamos colocar aqui. é a história do grupo controle, as que não passaram pelo trato digestório do pássaro e o grupo experimental, sementes que passaram pelo trato digestório. Então, as sementes devem ser coletadas aleatoriamente do chão da mata? Não, não vou saber que semente é essa. De rede coleta embaixo de arbusto, diretamente dos frutos, das fezes dos pássaros, das fezes dos pássaros e de frutos coletados a bústicos. Aí eu vou ter os dois tipos de semente, eu vou poder comparar. Método científico manjado, controle, grupo controle experimental. Método científico, sim, facinho. O diclorodifenil tricloretano, DDT, é o mais conhecido entre os inseticidas dos grupos organoclorados. Tem sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate de mosquitos vetores malares e tifo. Traz um inseticida barato, altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT é tóxico e lipossolúvel. então ele acumula em cadeia alimentar. Ele tem a ver com a bioconcentração magnificação trófica. Agora, a pergunta é o seguinte, nos animais esse composto acumula-se preferencialmente em qual tecido? Uai, tecido adiposo, que é onde a gente tem gordura armazenada. Ele é lipossolúvel, solúvel em gordura. Tá certo? Tranquilo demais. Onde você tem mais gordura é o tecido adiposo. Super tranquilo, né? E a última, olha como é que passou rápido. Tá vendo? Resolvendo, estão resolvendo no ritmo de prova. Quer dizer, na verdade, é um pouco mais devagar, né? Eu tô explicando, comentando algumas coisas, né? Mas você vê aí, tranquilo demais, 16 questões foram pro prédio geral. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas pra sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em cinco regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e estações de tratamento de esgoto, principalmente em qual região? Onde a coisa tá pior, né? Onde a coisa tá pior. Onde a coisa tá pior? Não tem dúvida nenhuma que é onde oxigênio dissolvido na água tá o menor possível. Oxigênio dissolvido tá o menor possível. Nem peixe não tem lá mais. Aqui também não tá muito bom, não, né? Essas duas primeiras aqui estão ótimas. Mas essa aqui não tá muito boa também, não. Certo? Agora, por que que o oxigênio dissolvido tá baixo? Porque a matéria orgânica tá alta. Demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio que as bactérias precisam pra decompor matéria orgânica. Tá escrito aqui, ó. Então, quer dizer que tem muita matéria orgânica, né? Zinco normalmente não tá associado com saneamento básico. Zinco é um poluente industrial, né? Agora, qualifóbitos fecais, bactérias que desenvolvem nas fezes, onde tem mais aqui, ó, 45 milhões, né? Então, você vê, ó, 45 milhões com uma DBO 89, certo? Então, tem muita matéria orgânica na água, DBO 89. Quanto maior a DBO, mais matéria orgânica tem, tá? E mais bactéria. Então, a região 4 é a região que a gente tem que dar preferência. Depois, vamos tratar a região 5, vamos tratar a região 3, tá? A região 1 e 2 estão interessantes, mas parece que na região 2 tem um probleminha lá de lançamento de esgoto industrial. Tem um nível muito alto de zinco. Então, isso aqui deve ser esgoto industrial, tá? Então, tá aí, ó. Resolvemos as 16 questões de biologia da prova do Enem 2017, libras, né? E gastamos pouco mais de meia hora, né? Gastamos pouco mais de meia hora, tá certo? Gastamos aí 37 minutos, por aí, meia hora para resolver todas as biologias. Excelente, né? 15 questões, 2 minutos por questão, olha que maravilha, né? 2 minutos por questão, sobra um tempinho para usar na química, para usar na física, tá? Agora, essa prova, gente, é uma prova que realmente é uma prova que estava mais fácil, tá? Uma prova sem muito complicador, tá? Mas é uma prova de Enem, são questões do banco, né? Essas, então, eu diria para vocês, olha, errar a questão nessa prova aí não pode, né? Não pode. Ah, bom, errar uma, duas, tudo bem, mas tem que acertar um bom volume de questões aí, porque essas questões estão tranquilas, tá? Essas questões estão bem tranquilos. Muito bem, deixa eu parar aqui a gravação, tá? Obrigada.